Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou trazer pra você um conteúdo de Gol Geração 2 E um conteúdo automotivo que pode te ajudar muito Então vem comigo nesse vídeo porque a informação é muito importante Principalmente pra você que está ouvindo barulhos no motor do teu Gol Bola Um famoso tec 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 no motor do teu Gol Bola Hoje eu vou te passar uma das causas, uma das possíveis causas É lógico que tem inúmeras, mas uma das possíveis causas Pra você estar averiguando aí no teu Gol Bola Pra você parar de vez aí com esse incômodo na tua cabeça Do tec 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 no motor do teu Gol Bola Gol Bolinha, primeira coisa, o meu Você já deve ter percebido por alguns vídeos Que quando eu vou fazer às vezes uma gravação na parte externa Mostrando o motor e tal Você começa a escutar um tec 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 Fica um barulho até alto que até atrapalha às vezes na gravação E tem basicamente dois motivos no caso do meu Gol Bola No meu aqui, que causam isso Primeira coisa, tipo de motor E a segunda coisa, tipo de injeção eletrônica Por quê? Vamos lá, vamos as explicações pra você Que tá ouvindo um tec 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 aí Que é lógico, igual eu disse, pode ser inúmeras coisas Mas é um dos sintomas aqui, tipo Pelo que eu já conheci e conheço aqui do Gol Bola Pode ser uma dessas duas coisas Por que a primeira coisa é esse tipo de motor? Por exemplo, um motor um pouquinho mais moderno Você tem aí, tipo assim, os tuchos hidráulicos e tal E tipo assim, a regulagem das válvulas Ela meio que tem um padrão assim Ela meio que se autorregula, vamos dizer assim Ela se ajusta, né? Então, tipo, às vezes você vai ter um barulho de tec 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 no motor Por exemplo, um motor, sei lá, um Golzinho, um motor AP Por exemplo, começou um tec 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 do nada Isso acontece muito com os motores, por exemplo, do Gol O EA111 Então os motores aí Equipou aí alguns G4, alguns G5, na grande maioria E alguns modelos aí foram integrados do EA111 E ele tem muito problema de cabeçote Que o pessoal fala que é o quê? Ele começa a ter um problema de não carregar os tuchos O que é não carregar os tuchos? O tucho não enche de óleo E conforme o tucho não enche de óleo Ele não cria a folga ideal necessária Entre o tucho e entre o comando de válvulas Então quando o comando de válvulas começa a passar A folga tá grande Ele começa a bater o comando de válvulas O cami no tucho E começa a meio que bater válvula Vamos dizer assim Ele começa a bater válvula porque a válvula tá com folga Aí tem que mexer no cabeçote Tem que fazer todo o processo de cabeçote Então acontece isso Então, por exemplo, você pode pegar um Golzinho AP E ele pode acontecer o quê? Ele pode chegar nesse ponto de não carregar tucho E você ter que mexer no cabeçote Aí é um problema meio que grave Principalmente você vai perceber Às vezes as pessoas começam a perceber esse barulho Geralmente na primeira partida Por exemplo, você dá a partida, começa a bater Aí dá uns 30 segundos, 1 minuto Para o barulho Por quê? É o tempo do tucho carregar O tucho tá carregando, tá demorando pra carregar O que você tem que verificar nesse caso? Se o óleo do teu motor tá correto Ou se já tem algum problema na parte de tucho Você pode ter um óleo tipo mais viscoso Mais grosso do que o necessário Ele demora mais tempo pra carregar os tuchos Demora mais tempo pra percorrer todas as partes do motor E até então ele vai começar a bater Vai começar a fazer barulho Por isso que depois, às vezes que esquenta Ele afina, chega mais rápido nos pontos E ele acaba parando esse barulho Então tem esse ponto aí de tuchos Ele vai ter esse problema aí de carregamento de tuchos E vai ter também esse problema aí De, vamos dizer assim, de válvula bater E isso acontece muito no nosso Gol CHT O nosso Gol, por isso que eu disse Depende também do tipo de motor O nosso Gol CHT Ele tem um pequeno problema Se vamos dizer assim Por quê? Porque ele não Não tem Ele tem até os tuchos Mas ele não tem Como posso dizer Direto ali no cabeçote Na regulagem pras válvulas O motor CHT Ele fica direto no bloco E as válvulas estão no cabeçote do motor Não no bloco do motor Então pra que ocorra ali A transmissão de movimento ali Pra poder abrir e fechar as válvulas É utilizado varetas Então tem varetas Que fazem essa função Motor varetado já faz barulho de natureza Motor varetado já faz mais barulho Do que de natureza E também você tem a regulagem das válvulas Você tem a questão de regulagem Esses motores aqui Com o tempo Vai se criando mais folga Ou não Na parte das válvulas Quando começa a acontecer Desgaste na sede da válvula A tendência é diminuir A abertura ali Da regulagem das válvulas Precisa se fazer ajuste Porque a válvula acaba Prendendo Ficando mais presa O que também faz o motor Não ter o rendimento necessário E também O que acontece na maioria dos casos Ela começa na verdade A criar uma folga Por conta do desgaste Que vai gerando ali Na parte Do balancinho e tudo E começa a gerar Algumas folguinhas E começa a bater Então tipo assim Cinco centésimos de mililitro Já é muito Por exemplo De folga Então começa a bater Fazer barulho de válvulas Então o primeiro ponto É o que? Você vai ter na possível Regulagem de válvulas Se for nesses motores De CHT É igual eu disse Motor varetado Já faz barulho De natureza Já é um pouquinho Mais barulhento Que é o meu caso Aqui do CHT É um motor varetado E você tem a questão Da regulagem de válvulas Eu preciso fazer Regulagem de válvulas Fazer esse carro Faz muito tempo Que eu não faço Deve ter aí Uns quatro anos Deve ter uns Quatro, cinco anos Que eu não faço Até mais Até mais Que eu não faço Regulagem de válvulas Segundo alguns Fabricantes aí É ideal verificar A cada vinte mil quilômetros De praxe Mas se a gente fosse A risca aí O manual O manual Se eu não me engano Se eu não me engano Eu vou falar aqui Não com certeza Mas o que eu me lembro De ter visto É por exemplo A cada três mil quilômetros Está verificando É uma coisa que Ninguém faz Ninguém faz Mas isso é pra manter O desempenho do motor Sempre em ordem A válvula tá abrindo Sempre Abrindo na proporção Correta Pra tá admitindo Ou expelindo os gases Da maneira correta Então você tem Essas questões De regulagem de válvula Também Que é o que influencia Muito principalmente Nesses motores Regulagem de válvula Também A gente pode dizer Que é problema De válvula batendo Quando a gente tem Um motor Que tem os tuchos hidráulicos Mas Aí a gente Geralmente a gente tem Que mexer um pouquinho No cabeçote ali Porque alguma coisa Está acontecendo Que não está carregando E tal Usa muito gás Essa parte de tucho Aí tem que Tem que mexer Às vezes pra fazer A troca de tucho É normal É normal isso acontecer E outro ponto Que eu disse Por conta da injeção Eletrônica Que eu já percebi Por exemplo Esses motores Esses que usam O tipo de injeção Monoponto Eu já percebi Que o bico Injetor Pulsa de maneira Barulhenta A maior parte Eu vou dizer assim Meu motor Faz bastante barulho Faz bastante barulho E eu já percebi Que 80% Desse barulho Vamos numa escala De 100% De barulho 80% Isso eu já percebi Do barulho Aqui do meu motor É causado Pelo bico injetor Porque o barulho Dele pulsando Ele fica Tec 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 É o que? É o pulsamento Do bico É o bico pulsando Pra ele abrir Pra poder injetar Então esses bicos De natureza Já são barulhentos Então você junta 80% Do barulho Vamos dizer assim Do bico abrindo No caso Pulsando E depois Mais 20% Das alvas Que precisam ser reguladas Então você tem Um barulho astronômico Que é o que acontece Aqui no meu carro Toda vez que eu vou gravar Pra vocês Você vê Tipo Se percebe Se ouve Um barulho muito grande Que às vezes até encobre A minha voz E isso dificulta um pouco É chato um pouco Não é aquele motor Sereninho O jeito de resolver Igual eu disse Motores CHT É estar verificando A regulagem Das válvulas Como está Tem questão de vareta Também como é que está Como é que está Essa parte Toda do sistema Ali Os comandos de válvula A parte de válvula A parte do cabeçote É interessante Estar dando uma verificada Nessa parte Se for um carro mais moderno Que não utiliza varetas E tal Ver como está Condição dos tuchos Se eles estão carregando Se o óleo está correto Se o óleo não está correto E agora a questão Se for somente Bico injetor Fazendo barulho Vem a qualidade do bico Porque o bico Quando ele começa a ficar velho Ele começa a fazer Mais barulho ainda Eu já percebi Que dependendo da marca Que eu uso de bico Eu tenho vários tipos de bico Que eu fiz os testes aqui no canal Tem uns que são menos barulhentos ainda Então vale verificar também O estado A condição Fazer os testes Do bico injetor Para saber a condição Que ele está Se não é ele Que está ruim E tal Ele está trazendo mais barulho ainda Para o sistema do teu carro E você fica com aquele motor barulhento Cheio dos tec 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 Então Essas são as três razões E características Que causam Esse barulho de tec 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 E as possíveis soluções Para você For essas que eu trouxe para você Beleza Então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado E se você gostou Tem muito mais conteúdo automotivo Muito mais conteúdo De Gol de geração 2 Eu te convido a clicar na bolinha do lado E se inscrever no canal Porque vai ter muito conteúdo para você Que com certeza vai te ajudar E você vai gostar dos conteúdos Porque você vai aprender muita coisa Aqui junto comigo E eu vou aprender muito com você Sobre manutenção automotiva Então Se inscreve no canal Para você Não perder esse conteúdo Beleza Então Esse foi o vídeo de hoje Enquanto lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e Fui